O Corpo de Bombeiros de Canoas foi acionado para atender uma ocorrência no calçadão da cidade. O transformador de energia elétrica passou por um curto circuito, ocasionando pânico nas pessoas que passavam no local. Dentro de alguns minutos, representantes da fornecedora de energia elétrica AES Sul já estavam presentes no local do incidente, conversando com integrantes do Corpo de Bombeiros e da Brigada Militar. Segundo o Sargento Luiz, do Corpo de Bombeiros, o curto circuito sucedeu a um vazamento de óleo do aparelho, chegando a atingir uma senhora que passava no local. Uma das tendas da feira de Natal teve de ser retirada, pois estava instalada debaixo do transformador. A área de proximidade foi isolada, pois o aparelho corria o risco de explosão.